Fala pessoal, beleza? Aqui é o Raiden, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu estou aqui trazendo a minha análise rápida do jogo Ghost of Tsushima. Vocês acompanharam a live que eu fiz algumas semanas atrás, uma semana atrás mais ou menos. E eu já zerei o jogo, zerei a história principal. Então eu vou fazer um vídeo bem rápido aqui para não me estender muito. Para quem está na dúvida, não vou dar spoiler, pode ficar tranquilo e assistir até o fim. Antes eu quero te pedir para divulgar e compartilhar esse vídeo, porque dá trabalho para fazer essas coisas aqui, fazer uma análise curta como essa que eu vou fazer. Então inicialmente, eu comparo esse jogo estritamente como um Assassin's Creed. Ele é um Assassin's Creed Japão, que a Ubisoft deveria ter feito e não fez. Ele é muito competente no que se propõe, ele tem as mesmas mecânicas, quase as mesmas mecânicas, mas aqui ele é mais competente. Ele é bem mais competente. Não adianta você ter um Assassin's Creed Odyssey com um mapa absurdamente colossal, com muitíssimas trilhões de quests, e tudo enche linguiça. Não é gostoso de fazer, não é prazeroso de explorar o universo. Aqui não. É um mapa infinitamente menor, só que ele é mais prazeroso de você explorar. Então isso é o que conta. Ele é divertido. Ele é gostoso de jogar, explorar. Você não vai se contentar e ficar fazendo só sidequests principais, não. Você vai querer fazer muitas sidequests. Só no ato 1, eu levei umas 20 horas. O jogo tem no total 3 atos. Então pode botar aí, se você for explorar como eu, 50, 60 horas pra, né, talvez platinar. Eu ainda não platinei, mas tô em busca da platina, tô quase. Mas é um jogo muito delicioso de se jogar. Então vamos lá. Gráfico já deu pra ver que é muito bonito, muito competente. Ele tem muitas partículas. As folhas, algumas delas, boa parte do cenário, são realmente objetos que são... Até projetam sombra no solo. Colidem, tem colisão. Então, muito interessante. Você vê lá pássaros, ó. Lá na frente. Bem bonito mesmo, mas é o que eu sempre falo. Gráfico não é tudo. O modo foto desse jogo é absurdo. Ele é praticamente um programa. Então você vai ter um monte de tipos de opções aqui. Até de mudar o clima, né, colocar névoa, nublado e tudo mais. É muita coisa. Muita coisa mesmo. É o modo foto mais completo que eu já vi. Tem também aqui uma coisa bem interessante, que é o modo Kurosawa. Que aí fica com o aspecto dos filmes do Kurosawa. Ó, muito legal. Se você não conhece, é porque você talvez seja muito novo. Mas você pega, por exemplo, Sete Samurais do Kurosawa. Nossa, muito sensacional. O jogo fica inteiramente com esse aspecto. Então é bem interessante. Tá? O que que acontece? O enredo. O enredo, ele é muito simples. Ele, basicamente, é uma história altamente clichê. O problema é que... O problema não, né? O bom é que ele é realmente muito bem contado. Ele te estimula a querer entender o que tá acontecendo. Tá? Então pode ficar tranquilo que, apesar de simples, simples, simples o enredo, previsível em algumas vezes, ele vai te surpreender em algumas vezinhas. Não muito. Não vai ter plot twist absurdo. Meu Deus do céu. Não. Mas ele vai te entreter. Ele vai fazer com que você realmente queira entender o que tá acontecendo, por mais que sejam algumas coisas previsíveis. Quer dizer, é aquela história, né? Não importa você ter uma história altamente complexa. Se você tiver uma história simples, mas souber contar, aí já muda todo o aspecto. Trilha sonora é belíssima. Especialmente nos duelos. Tem uma música clássica de duelo que é a mais marcante, na minha opinião. Belíssima. Não tem nem o que falar. Um dos dois medos que eu tinha antes de comprar esse jogo, um deles é o combate, tá? Que por não ter foco, sim, algumas vezes você vai morrer por conta da câmera, mas dá pra se adaptar a ela com o tempo. Mas você vai tomar porrada, você vai morrer algumas vezes por conta da câmera, por não ter foco, porque você direciona. Você tem cinco inimigos ao seu redor, você vai jogar o analógico esquerdo naquele inimigo que você quer atacar. Mas às vezes ele não vai naquele inimigo, ele vai num próximo. Então, irrita um pouco, mas é possível você contornar isso com o tempo. Então, o meu medo de o combate ser ridículo e tal, não, não é assim. Tem que deixar bem claro que não. Isso aqui não é um Nioh, não é um Sekiro, não é um Dark Souls, não tem nada a ver. Imagine que é um Assassin's Creed, mas muito, muito, muito mais competente do que a Ubisoft já fez. Recentemente. Basicamente, então, é isso. Outro medo que eu tinha era que o mapa iria ser isso aqui. Um monte de coisa bonita de se ver, mas sem nada pra fazer. Lé do engano. Me enganei. Porque o jogo tem absurdas coisas pra se fazer. Eu, por exemplo, zerei. E eu tenho trilhões de coisas ainda pra fazer de sidequests que eu não fiz. E coisas que são muito legais ao ponto de ser sidequests assim, do tipo nível The Witcher, cara. É bem legal mesmo. Você vai querer explorar cada canto desse mapa aqui. Muito legal mesmo. E uma coisa que eu tenho que deixar bem claro. Vamos lá. O jogo tem o mapa, tem os registros, que são as jornadas do DIN, que eu já fiz todas aqui. Que é do modo principal, da história principal. Tem contos de Tsushima que são as sidequests. Tem um monte que eu não fiz ainda. E tem um conto mítico, que são bem legais também de se fazer. Que são duelos bem interessantes, às vezes, pra você pegar itens especiais. Falta um ainda ali, que eu não fiz. Tem os equipamentos. Na sua espada você pode colocar amuletos, só que esses espaços pra amuletos você vai desbloqueando com o tempo. Você não vai ter tudo isso daqui. Os equipamentos, eles vão ter skins. Isso aqui são skins. Não é espadas diferentes, não. É só skin. Isso aí é meio chatinho. A jornada inteira o DIN vai usar essa katana sakai ali, que eu já upei até o máximo. Tem o Tantô também, que é pra você usar a espadinha menor ali, pra você fazer sneak attack. Os trajes você vai desbloqueando com o tempo. Esse, por exemplo, eu já aprimorei no máximo. Tem todas as armaduras aqui já, só que eu não evoluí ainda todas no talo. Porque pra mim a armadura do Ghost é a melhor. Eu gosto de jogar mais no stealth, então pra mim ela é a melhor. Tá evoluída no talo também. E também tem skins. Você pode mudar de skin se você quiser, tanto na máscara quanto na roupa. Você pode deixar branca e etc. Mas tem muitas outras armaduras interessantes e cada armadura tem peculiaridades ali na direita. Vai depender do seu estilo de jogo. Tem poucas, mas são suficientes. É igual Sekiro. Ele não tem muita coisa, mas é suficiente pro que se propõe. Então, dependendo da armadura que você usar, você olha ali no lado direito, que vai ter algumas coisas peculiares ali de cada armadura. Vai depender do seu estilo de jogo que você quer jogar. Tem as armas e munições, arco e flecha, kunai, bomba aderente, bomba explosiva. Você vai ter um cavalo. As técnicas. Tem três itens. Três sessões de samurai. Posturas. Igual Nyo, mais ou menos. Mas aqui é diferente. Pra cada postura você vai ter um tipo de inimigo que é mais fraco. Então, por exemplo, eu quero usar aqui. Vamos supor que eu vou enfrentar a espadachinha. Eu vou usar a postura da pedra. Se eu quiser lanceiro, então eu vou usar essa postura aqui do vento. E por aí vai. Da lua, contra brutamontes. E quando eu tiver alguém com escudo, eu uso a postura da espada que é mais eficaz. Então, as técnicas se dividem nisso. E tem as técnicas fantasmas. Falta duas aqui ainda pra mim completar. Que são as técnicas mais pra você jogar com stealth. Tem várias coleções pra você fazer a platina e tudo mais. Então, assim, no geral, é um jogo hiper, mega competente no que se propõe. É uma lição que ele deixa pra Ubisoft, tá? A Ubisoft deveria já ter feito um Assassin's Creed no Japão desse jeitinho aqui e não fez. E a Sucker Punch foi lá e deu um soco mesmo, né? Punch na Ubisoft falando, ó, isso é Assassin's. Não é pegar o Odyssey e jogar um mapa colossal, absurdamente gigantesco. Lotado de coisas totalmente desinteressantes. Com enredo totalmente desinteressante. Personagens totalmente desinteressantes. E vim com a mentira de que lá, se você tomar um rumo X, a história vai também tomar esse rumo X. E Y vai tomar um rumo Y. E, na verdade, a gente sabe que não é nada disso. Então, fica aqui a lição que a Sucker Punch tá deixando. E mais do que isso, pra finalizar esse vídeo, já foi anunciado até o momento da gravação desse vídeo aqui, um modo multiplayer de graça. Vai ter classes. Não é com o Jim que a gente vai jogar. A gente vai montar os nossos personagens, dependendo da classe. Que a gente escolher de graça vai vir esse modo multiplayer. Viu Square? Aprende? Por que você não faz a parte 2, 3, 4, 1000 do Final Fantasy VII Remake e dá de graça pra quem comprou a primeira? Viu Square? Viu Square? Viu Square? É assim que se faz. De graça. Né? Fazer o quê? É isso. Essa é a minha análise rápida. Espero que vocês tenham curtido aí. Por favor, avalie. Comenta. E se inscreve. Vale a pena? Vale a pena. Muito bom o jogo. Grande abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau.